Divisão piranha, Léo Bala porra DJ Juni BF, Belo Horizonte Aê Aí, aí Globeleza Vai sambar com pô na buceta É o Pink, vai sambar com pô na buceta 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 Tô solteiro nessa porra e meu piro não fica quieto Coitada das primeiras piranha que tiver pé Porra papo ré, porra papo ré Carnaval do mil e... fazendo meu predileto Porra papo ré, porra papo ré Carnaval do mil e... fazendo meu predileto Quarto dia de folia é certo Vai sambar com pô na buceta Porra papo ré, porra papo ré, porra papo ré Carnaval do mil e... vai ser o meu predileto Porra papo ré, porra papo ré Carnaval do mil e... vai ser o meu predileto Obrigado.